Salve Maria a todos! Ação Missionária São Pio X convoca a todos os católicos de Belo Horizonte e região para defender a sua fé. Será no dia 20 de setembro às 19h40. O local será na escadaria da Igreja de São José, Belo Horizonte. Teremos um rosário em reparação ao ato sacrílego contra Nossa Senhora, que será realizado na Virada Cultural de BH. Para quem não sabe, a Virada Cultural de BH, com dinheiro público, está financiando um ato contra Nossa Senhora, contra a Santa Igreja Católica. Terá uma suposta coroação à Nossa Senhora dos Travestis. Uma agressão clara contra a Mãe de Deus, contra a Nossa Santa Igreja e contra a nossa fé. Convido a todos vocês, católicos, que não tenham medo e tenham coragem a defender a sua fé. Tenham coragem a defender nosso país, nossa cultura, que é enraizada na Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e no manto de Maria Santíssima. Por mais informações, vocês podem contactar a página, o nosso apostolado, da Ação Missionária São Pio X. Deixarei aqui no link do vídeo para todos. Leve seu terço, leve sua fé, leve a sua família, leve seus amigos, para defender a nossa Mãe, Maria Santíssima, a nossa Igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Como diz São Pio X, dai-me um exército que reze o rosário e eu vencerei o mundo. Que Deus abençoe a todos. Viva Cristo Rei, Maria sempre. Amém.